Boa tarde, hoje eu vou ensinar vocês a fazer creme de galinha de peito de frango, mas não me pergunta porque é creme de galinha porque é feito de peito de frango mas desde os 7 anos de idade que eu tinha, minha mãe já fazia essa receita e eu cresci conhecendo como creme de galinha aí então vamos para o peito para cozinhar o peito aí precisamos de um peito, é grande, só que eu vou usar só a metade mas eu vou cozinhar ele todo porque eu vou precisar do restante para fazer outra coisa depois aí vamos precisar aqui de uma cebola pequena cortada em cubinhos pimentões verde e vermelho, não precisa ser muito, é um peito agora se você for fazer para muita gente, aí sim você pode colocar mais temperos mas isso aqui já está ótimo, porque depois ainda vai mais temperos e um tomate pequeno sem a pele e sem semente temos aproximadamente aqui 100 gramas de azeitona sem caroças e temos aqui meia lata de milho e aqui temos outra meia lata de milho com a calda com o próprio molho do milho para não bater no liquidificador só que esse daqui é outro molho, depois eu mostro para vocês primeiro só os ingredientes do, para não atrapalhar né, só os ingredientes que eu vou colocar no peito vou até acontecer aqui por só um instantinho gente olha aqui dentro da panela eu tenho uma colher de sopa de óleo agora vamos lá, eu gosto de colocar o peito com a pele, para cozinhar assim gente aí vamos colocar o peito o coentro eu não vou colocar todos porque depois eu vou colocar quando eu estiver preparando tudo aí eu vou usar mais, aqui é salsinha com coentro pronto, vou ter só metade, coloquei né, mas depois eu vou colocar mais e aqui eu tenho aquele temperinho que eu fiz, que é do outro vídeo né, vou usar ele e um tablet um tablet, um tablet de caldo de galinha gente se for assim, se você for fazer para muita gente aí você coloca dois tabletes de caldo de galinha viu eu não sei porque eu vou colocar assim porque eu vou fazer só um peito e uma cebola picada né ali foi uma colherinha de café de tempero, um temperinho que eu fiz porque ali já tem alho, já tem orelha, já tem tudo né e o pimentão e o tomate sem fé espera mais um instantinho aí eu vou colocar 400 ml de água e vou colocar um pouco de colorau porque eu não gosto das minhas comidas brancas, vou colocar um pouco de colorau gente olha só, aqui mesmo eu vou colocar e ele já é misturado, eu já compro o açafrão e já misturo com o meu colorau viu e colocando aqui, vamos colocar na pressão, depois que começar a pressão você conta 25 minutos, aí você vê se seu peito já está mole ou melhor, o peito do frango né aí vamos agora para os ingredientes do molho branco, quem assistiu o meu vídeo da macarronada já sabe qual é, como eu faço o meu molho branco então eu vou passar aqui os ingredientes, temos aqui uma cebola pequena ralada, uma colher bem cheia de margarina é, noz moscarda a gosto viu gente e dois copos de água, mas sempre eu uso três, eu vou usar três porque o meu molho não quero ele muito grosso porque eu vou fazer um caldo entendeu, tipo de um creme entendeu, não é grosso, é uma consistência legal aí aqui, deixa eu ver, vamos, aí vamos refogar a margarina deixa eu colocar aqui, aí enquanto eu refogo aqui a margarina, eu vou dar mais uma pausa aí agora eu vou fazer o molho branco, vou colocar a cebola ali, para dourar bem douradinho gente, quem não viu eu, porque não vai dar tempo eu mostrar aqui eu fazer o molho branco aí então vocês entram no meu canal e vê no meu vídeo lá da macarronada que eu estou ensinando como fazer o molho branco entendeu porque o importante aqui é vocês verem eu preparando o meu creme de galinha entendeu aí depois eu vou ver, porque essa receita aqui, nossa, essa receita aqui é de família e faz tempo mas hoje, ó, na minha cidade quem sabia fazer é só minha mãe, só nossa família que sabia fazer hoje, eu acho que vocês procurarem no youtube, vocês vão encontrar porque já espalhou essa receita e talvez outras pessoas já conheciam, eu não sei como minha mãe aprendeu essa receita porque na época que ela aprendeu, nem televisão existia lá, entendeu? então, essa receita é do tempo que a lamparinha dava choque aí eu vou dar uma pausa e vou continuar aqui meu creme, meu molho branco o peito já começou, ó, agora eu vou abaixar e abaixar o fogo, cantar 20 minutos aí começou a chiar 20 minutos, viu? aí eu vou agora preparar meu molho branco aí aqui eu tenho meia xícara de trigo, só que eu vou adicionar em um copo de leite e eu vou colocando aos poucos, viu gente? eu vou, porque eu não quero meu creme muito grosso, entendeu? aí agora eu vou colocar o leite, eu falo que não vou mostrar, mas que eu acabo me mostrando como, né? aí vamos ver, e tem mais, nesse meu molho aqui, eu não vou, no meu molho branco eu não vou colocar, eu não vou colocar, como é que fica, sal porque meu frango já tem sal, na azeitona já tem sal, aí fica muito salada aí quando eu colocar o molho branco junto com o frango, aí se tiver sem sal, aí eu coloco mais uma picadinha aí quando tiver o sabor exato, aí eu fiz e temos aqui uma caixinha de creme de leite, 200 ml de creme de leite, viu? aí agora pronto, gente, só quando eu for preparar agora que eu vou mostrar pra fazer aí aqui, gente, eu já desfiei meu frango, viu? eu tirei só um pouco, vou colocar tudo, não, mas se der nossa, essa câmera minha aqui é fogo, viu? corta a minha beleza aí eu vou pegar aqui, ó, tenho uma colher bem cheia de margarina e uma cebola média picada e um dente de alho médio, viu? picado aí agora eu vou deixar dourar aqui a margarina vou dourar bem e vou colocar o frango, viu? ai, o meu peito de frango rapidinho, meu ovo de não ficar muito grande, né? vou dar pausa em 12 minutos aí vou dar mais uma pausa, gente aí agora aqui já tá o alho refogado na cebola e eu vou colocar, gente, aqui não vou colocar cheiro verde, porque na hora que eu colocar no meu creme já já tá muito bom aí agora eu vou refogar aqui, ó, da consistência do meu molho cadê minha paz, não? dá uma rapausa olha só, gente, a consistência do meu molho branco, viu? ó, não tá nem muito grosso e nem muito fino, entendeu? aí aqui eu já tenho, já refoguei, vocês viram que eu refoguei já o peito de frango, né? tá aqui aí agora eu vou acender o fogo, vou ligar o fogo olha só, aqui eu reservei o molho do meu frango e agora eu vou colocar aqui um pouco aqui dentro, ó vou colocar um pouco aqui dentro aí eu vou pegar e vou virar todo o meu molho aqui dentro vocês dão uma refogadinha, mesmo que ele tenha sido cozido com esse monte de tempero aí você dá uma refogadinha com uma colher de margarina, uma cebola pequena e um dente de alho não muito grande, viu? porque senão aí vai ficar com muito sabor de alho e aí sua receita não vai ficar gostosa aí agora aqui deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra você olha só aí você mexe aqui, ó aí a azeitona já tá aqui também, ó a azeitona eu cortei em pedacinhos assim, ó sem caroços, viu? aí coloca dentro também aí vou colocar o milho colocar o milho gente, essa receita aqui na minha cidade eles usam, sabe? eles, eles vendem antigamente só minha mãe que sabia fazer hoje lá todo mundo já faz eles ganham dinheiro, uma renda extra em quadrilha nas festas juninas datas comemorativas aniversário, até em casamento eles fazem esse esse creme de galinha eles fazem festa de aniversário você compra um copo de acrílico e põe e com a colherzinha você serve, nossa, com pimentinha é 10 isso daqui não tem como você não gostar muita gente me pedia pra mim mostrar a receita e hoje eu tô fazendo aqui pras pessoas que me pediram, viu? esse peço é um instantinho aí agora, aqui ó o meu milho eu bati aquela minha outra meia lata de milho com o próprio com a própria calda calda não, que calda é doce, né? com a própria água da conserva do milho aí vai e coloca pronto aí eu boto tá no ponto ótimo tá muito bom tem que ficar nessa consistência aqui porque mas eu vou deixar reservado aquele o restante do meu do meu caldo que eu cozinhei o peito eu vou deixar porque ele endurece aí quando ele for endurecendo que eu for servir quando eu for servir eu tenho umas visitas aqui hoje muito especiais eu fiz pra elas pra nós, né? também aí eu vou pegar agora eu vou ver se tá bom de sal se não tiver bom de sal aí eu coloco mais uma pitadinha espera só um pouquinho aí agora eu vou colocar o creme de leite gente, ó vou colocar o creme de leite e vou mexer mais um pouco tá vendo o último que coloca aí depois eu vou colocar cheiro verde eu já vou colocar logo pra vocês verem tá aí gente, olha tá uma cor bonita e tá muito gostoso também, viu? aí agora eu vou colocar dentro do recipiente olha só gente, ficou lindo, né? tá bonito olha a consistência tem que ficar assim, ó isso daqui pra você servir em eventos festa, é muito maravilhoso isso daqui não é brega, gente isso daqui é muito chique esse caldinho pra servir em casamento muito ótimo tudo tremendo então gente, chegou mais o final de uma receitinha espero que vocês tenham gostado do meu creme de galinha é muito gostoso ele vocês podem fazer que vocês vão amar, gente aí vocês pegam e podem fazer se não der pra entender não der não, porque eu não mostrei o molho branco, né? então entra lá no meu vídeo da macarronada viu? lá no vídeo da macarronada que eu tô ensinando passo a passo do molho branco, viu? aí então tá aqui pra todos aqueles que pediram tá aí fiz a receitinha então espero que vocês tenham gostado fique com Deus não esqueça de dar o joinha e de se inscrever então um beijão fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau